O terceiro finalista no palco é de Itanhém, Bahia, interpretando a canção escolhida por Luísa Posse, Igor Rocha! Os meus pais, eles sempre foram pessoas que me apoiaram muito na minha vida. E aí um dia eu falei pra eles assim, pai, eu quero tentar a carreira musical, eu quero cantar. E eles falaram assim, meu filho, eu não tenho dinheiro pra poder levar você. E aí eu fui na cidade, na escola que eu estudava e falei pra diretora assim, olha, eu quero pedir pra galera me ajudar, né, pra poder ir pra São Paulo. Foi muito bonito como a galera de lá me ajudou muito, assim, eu fui de loja em loja, um dava 10 reais, um dava 20 reais. Dava pra mim vir pra cá com a minha família, né, só que não com todo mundo. Minha mãe comprou carrinho de churros e tal, e a gente começou a vender. Depois que aconteceu um acidente, minha mãe fraturou o pé, não pôde mais trabalhar, e a gente voltou pra Bahia de novo sem nada conquistado, assim. E aí eu falei pros meus pais, pai, eu quero ir de novo. Foi quando eu cheguei aqui e vim pra cá, que tô agora no Ídolos. Persistir naquilo que você acredita pode ser a melhor chave pro sucesso. Igor canta, me liga! Eu sei Jogos de amor são pra se jogar Ah, por favor, não vem me explicar O que eu já sei E o que eu não sei O nosso jogo não tem regras nem juiz Você não sabe quantos planos eu já fiz Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi O seu exército invadindo o meu país Se você lembrar Se quiser jogar Me liga, me liga Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pois no meu quarto o seu retrato na estante Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance Ah, como ia ser bom se você deixasse Se você lembrar Se quiser jogar Me liga, me liga O Igor, surpresas boas são sempre muito bem-vindas Eu quero muito te ver na final do Ídolos Demais Igor Fala a verdade Eu acho que você merece tanto estar na final, rapaz Que Não fazia muita diferença ver você cantar e nem eu te ouvir, tá? Obrigado Eu, como sempre, vou insistir no canto mesmo E pelo motivo do canto mesmo Parabéns Obrigado Lembrando que semana que vem é a grande final do Ídolos 2011 E pra chegar lá, esse cara aqui, ó O Igor, precisa muito do seu voto Então, pegue já o seu celular Envie um SMS com o nome Igor Pra 77014 Ou, se você preferir Vote pelo site ÍdolosBrasil.com.br Igor Rocha Vai ao Brasil! Uhul!